Will's music Tu babudo Acorda Não tão confiante Dizesse que a gente não baixe Papai de Midas Reps dia 2020 Todos anos, meu troupe Yeah, yeah Luto pelo que acredito Tô firme por nada de diste É todo dia ruim Cada dia é um degrau difícil pra subir Luto pelo que acredito Tô firme por nada de diste É todo dia ruim Cada dia é um degrau difícil pra subir Eu não me truque Eu quero estar ali Mas sou contra da minha gri Pegando mais que cuspe Sério Eu não me truque Eu quero estar ali Mas sou contra da minha gri Pegando mais que cuspe Sério Os cantos de glória Canto de glória Os cantos de glória Os cantos de glória Canto de glória Os cantos de glória We Ando de divertimento é droga Delinquência foi prostituição O analfabetismo lhes rende Levanta os jovens pro abismo Não se dizesse mesmo ilusão Porque cada vida é seu argumento Cada camona que se defende Dizendo porquê da decisão Tá sem tempo tá no movimento Bandido por livre opção Outros a viver o momento Maldade no sonho e coração Uns são guardados no caminho Por necessidade do adrenalina Repres da maldade do mundão Então do bábulo Para e pensa Vida em que o crime não compensa Mas curioso arrisca a cabeça Quem sabe a morte é a recompensa Do que vem fácil Querer fácil Mambo rápido Ninguém agiu Eu não sou apologista Nada que nunca vai a favor do povo Isso o plano da tico E as vezes com verdade De dançar Porque não é o preço da fama Do bábulo O valor da vida Porque não é o preço da fama Do bábulo O valor da vida Dá valor agora que essa vida é curta Mas não merecem Narra bem a tua história Todos que se foram Ficam na memória Aproveite o momento e dão brilho a tua luta Pobreza é capital brilhou no escuro África no mongolê da raiz É sempre no duro País do Kuduro Seus proteger dessas armadilhas O cunaparem O reclamo na vaca do cunapre Depende do reto a voz do que truco Não vocês não vão privar Eu vou de sentir É possível a vida lá me brilhar É vez de todos os centros a reinar Tudo faz parte de um processo Desde o começo Marquei compromisso com a tropa E o retrocesso deixava tenso E é muita força de vontade E nós carregamos o nosso peso Não é só vós Mão drop-se é arte E os esperados sirvam de exemplo E é consagrado Uma mensagem positiva Muitos sirivan Foram salvos glorificando Exalta os santos humilhados Ao mesmo tempo Tão motivando Quem vive desacreditando Uma esperança tá germinando Deus tá de alerta A quem tá aqui pra chupa sangue Da pior maneira ele te afeta Dando carago a realidade Pra nós não vivermos da aparência Por mais que a verdade for dura Não excita mas nos clareça Salva-me e calhar na sepultura Enquanto eu tô vivo a tropa atormenta Salva-me e calhar na sepultura Enquanto eu tô vivo a tropa atormenta Porque no opresso da fama Tu apura o valor da vida Porque no opresso da fama Tu apura o valor da vida Salva-me e calhar na sepultura Tchau, 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 tchau E aí